A Indasa está pela primeira vez presente como Indasa apenas na Autopromotec, muito fruto do surgimento da Indasa Itália, no dia 1 de janeiro deste ano. Isso foi um passo importante para nós, deixámos de estar com o importador e passámos a estar com uma empresa estruturada aqui no mercado italiano. E a Autopromotec foi o espaço perfeito para fazer essa apresentação também aos nossos distribuidores, à Consolidados, mas também aos outros players do mercado. Estamos aqui na Autopromotec com a equipa italiana, também com alguns membros da equipa de gestão de vendas da Europa e com a nossa equipa técnica a fazer demonstrações do Ultravent, o nosso sistema topo de gama e a apresentar mais alguns produtos, entre os quais a Workstation Pro da Indasa, um carrinho para ser usado nas oficinas, que já tínhamos inclusivamente apresentado também em Espanha, mas queremos reforçar esse produto aqui, é importante, é relevante e aproveitamos também, mais uma vez, para no âmbito da celebração dos 40 anos da Indasa, fazermos uma ligação aos nossos clientes aqui, clientes de toda a Europa, praticamente já recebemos cá, nomeadamente Portugal, os nossos principais distribuidores estão presentes e é sempre um prazer poder-los receber e enaltecer estes 40 anos de história da marca Indasa e da empresa Indasa. Portanto, está a ser um sucesso a feira, estamos impressionados com a dinâmica, com o número de pessoas que temos recebido aqui no stand e para já é tudo muito positivo e está a ser ótimo.